No quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos contar a história de uma avó que precisa do resultado do exame para ajudar em uma questão judicial. O suposto pai já é falecido. O DNA vai agilizar o processo de pensão para os dois supostos filhos, só que sem essa comprovação da paternidade, ela não consegue dar andamento no processo. Quem vai contar essa história para a gente é a Patrícia Piazza. Reisner faleceu há um ano e deixou seis filhos de relacionamentos diferentes. Dois deles, de oito e três anos de idade, são da mesma mãe, que aceitou fazer o exame de DNA, mas preferiu não dar entrevista. A avó paterna é quem explica a história para a gente. O Reisner e a mãe das crianças se conheciam há muitos anos, cresceram juntos ali no mesmo setor, mas não tinham um relacionamento fixo. Ela acabou engravidando para a felicidade da família do Reisner. A Dona Elisa ficou bastante contente com toda essa novidade, né Dona Elisa? Mas não tem aquela certeza, né? Já que era um relacionamento aberto ali, né? É, eles se encontravam, né? Namoravam, era só amizade, mas uma amizade colorida, né? Para mim é uma alegria ter mais neto, né? Porque a família crescer faz muito bem para a gente. Mas é bom a gente ter a certeza, né? Que realmente eu sou a avó, né? Para mim vai ser mais alegria ainda. Não vai mudar nada não, mas é bom. A senhora tem convivência com os meninos? Agora eu tenho. É uma relação de avó e neto mesmo ali? É, tem sim. Elisa conta que as crianças eram os xodós do filho. Nossa, os filhos dele eram tudo para ele. Ele sempre levava uma cestinha no final de semana, quando ele ia trabalhar, né? Porque ele também trabalhava, não era serviço fixo. Mas assim que ele conseguia as coisinhas, sempre ele estava levando, dividindo com eles. Para ela ter a confirmação de que os meninos são seus netos de sangue, é ter também a certeza de um pedacinho do Reisner deixado com ela. A gente fica vendo que é a continuidade do filho da gente que está ali junto com a gente. E tem toda uma questão sentimental envolvida, mas vocês também precisam desse documento para uma questão judicial, né, dona Elisa? Por que? Explica para a gente. É porque ela, mãe deles, ela não trabalha. Ela é aposentada, ganha pouco, ela tem mais três filhos com outra pessoa. E ela precisa para pegar a pensão do INSS, porque ela não tem ajuda, a não ser o salarinho dela, pequeno. Ela tem uma perna só. Ela é deficiente, não pode trabalhar. Aí ajuda ela a receber a pensão dos meninos. Hoje está travada por conta da falta do exame. Isso, isso. Vai ser muito importante. Nossa, demais dar conta para ela, né? Para ajudar o sustento das crianças. Elisa é uma avó em busca de esclarecer qualquer dúvida e disposta a dar o melhor para quem mais interessa nessa história, as crianças. Agora a gente sempre tem que perguntar, né? E se esse exame dê negativo? Olha, só vai mudar a questão financeira, né? Porque eles podiam estar, o governo ajudando eles com a ajuda do meu filho. Mas o amor é o mesmo. A gente conseguiu, aprendeu a gostar deles e para mim, eles é tudo ainda. São seus netos? São meus netos. Vão continuar sendo? Vai continuar sendo. Mesmo dando negativo? Não ajudando da maneira que eu posso, que é pouco, mas é o pouco, o importante é o amor e a criação. Bom, a Dona Elisa Pires está comigo. Tudo bem, Dona Elisa? Boa tarde para a senhora. Tudo bem? Boa tarde, Laura. Obrigado aqui pela participação. A Luzinha do Laboratório Biocroma. Tudo bem, Luzinha? Como vai? Boa tarde, Laura. A Dona Elisa, há umas duas semanas, né, Dona Elisa? A senhora participou comigo aqui, né? É, do outro dia. O filho dela, né, tinha falecido e tinha uma criança que precisava comprovar a paternidade e diante daquelas dúvidas de fofoca e tudo mais, comprovou que a senhora é a avó da criança. Sua avó. Agora, essas duas crianças agora, como é que é a história? O seu filho, né, teve um casamento, um namoro, o que ele teve com a mãe dessas crianças? Eles só ficavam, né? Não chegaram a namorar, eles só ficavam. Moraram juntos ou não? Não, não chegou a morar junto. Então, era só ficavam? Só ficava de vez em quando, quando se encontrava, ficava. Aí gerou a dúvida, né, porque eles não tinham um caso mesmo. Mas por que ele registrou as crianças se tinha essa dúvida? Ah, ele acredita que seja, acreditava que seja dele, né? E hoje, ele continua acreditando? Ele faleceu, né? Também faleceu? É esse que faleceu. Esse que faleceu, né? É, é o RAIS, né? Agora, esse que a gente está investigando agora, precisa de comprovar a paternidade para que a senhora possa dar entrada na documentação também? É, para a mãe deles pegar a pensão, porque ela é aposentada, ela tem uma perna só, ela não consegue trabalhar. Ela tem o auxílio, né? Doença. Aí, precisa que ela consiga os documentos deles, para poder conseguir uma pensãozinha, né? Então, sim, vamos só deixar bem claro. O outro neto que a senhora fez a investigação há duas semanas, era filho de um dos... Era... É filho do mais velho que está vivo. Só que eles também não eram casados, ele mais a esposa. Então, sim, esse filho da senhora está vivo, que nós investigamos há duas semanas. Agora, esse que nós vamos investigar agora, o seu filho, ele é falecido. É, ele faleceu, fez um ano, dia das mães. E assim, ele tinha registrado essas crianças? Tinha. Ele convivia com esses meninos? Não. Ele tinha, assim, ele ia lá de vez em quando, via, ele tinha muito amor nos meninos, mas não convivia, ele ficava mais era... na rua, para falar a verdade. Luzia, como o suposto pai é falecido, como é que vocês fizeram a investigação? Esse exame, nós estamos investigando duas crianças do sexo masculino. Tá? E nós... Aí participou a dona Elisa, que é a mãe do suposto pai falecido, e um dos irmãos. Então, nós aproveitamos que o irmão do falecido está no exame e fizemos o cromossomo sexual, para poder fechar o resultado. Então, ele investigou, comparando com a suposta avó e o suposto tio. Isso mesmo. E aqui está o resultado, né? Está aqui. Agora, já teve fofoca também desses dois? Muita. Quem mais fofoca? A família toda, não conforma, né? Porque eles acham que eu apoio todo mundo, e eu estou pegando neto que não é meu para cuidar. É. Então, o filho da senhora, falecido, é o Reisner. Isso. Reisner Pires Nunes. Isso. Os dois meninos se parecem? Olha, o Lars, eu acho o primeiro. Parece com o meu filho, o outro eu não acho. E assim, qual que é a idade deles? Um tem oito, parece, e o outro, se não me engano, tem quatro, três. O Daniel tem que idade? Acho que ele tem sete anos. E o Lucas? O Lucas deve ter de quatro a cinco anos, já. E a senhora acha que os dois são irmãos? De pai e mãe, eu tenho minhas dúvidas também, né? Só a família, não. A senhora acha que os dois são netos da senhora ou só um deles? Só o mais velho. Será que só o mais velho que é? Eu acho que sim. O mais velho, quem que é? É o Daniel. Daniel. Ô, Luzia, vamos saber se o Daniel é ou não é neto da dona Elisa, né? Que é o mais velho. O mais velho, ela diz que não tem dúvida. Então, vamos saber se ela é ou não é a avó do mais velho. Concluímos, então, que existe uma probabilidade superior a 99% do suposto pai ausente, Reisner Pires Nunes, ser considerado pai biológico de Daniel Ferreira Soares Nunes. O Daniel é seu neto. Isso aí, senhora não tinha dúvida, não? Não. Ele se parece muito com o seu filho? Muito, demais. Até a dentária, a arcária dentária dele é tudo igual. Agora, por que que o menorzinho, a senhora acha que pode não ser seu neto? Eu acho ele muito diferente da família. A mãe dele fala que ele parece comigo. Aí, parecer com a gente, a gente já não acha, né? Tá preparada pro resultado que tem ali? Mais ou menos. Será que a dona Elisa é ou não é a avó dessa criança mais nova? E aí? Porque não era casamento, era só ficar. Era só ficar. Ficava com ela, né? Era só ficar. Luzia, a dona Elisa é ou não é a avó dessa criança mais nova que foi investigada? Concluímos que existe uma probabilidade superior a 99,99% do suposto pai ausente Reisner Pires Nunes ser considerado o pai biológico do filho investigante Lucas Ferreira Soares Nunes. Os dois são seus netos. Os dois são filhos do seu filho. Graças a Deus, né? Mais um na família. Mais uma prova, Luzia, de que a aparência física não tem nada que ver com o resultado, né? Não, não. Nossa. É porque puxa longe e aí nós temos a mistura dos 50% do pai, 50% do DNA da mãe, mais a influência do meio que julga muito. A Luzia vai te passar então o resultado, né? Dos dois, agora neto, agora só pra bater no peito e falar neto. É, eu fico muito feliz agora. Os meninos participavam dessas dúvidas ou não? Ou eles nem sabiam? Não, não. São crianças, né? São crianças ainda. A gente não passa pra eles isso. Ela quer mandar um recado pra alguém? Ué, eu quero dizer pra minha suposta nora, né? Que eu tô muito feliz de saber que o Lucas também é meu neto. Ela sabe que eu tinha dúvida porque eu comento e eu sou daquela assim, que eu sou muito sincera com as minhas coisas. Então eu comentava com ela que o Lucas eu não acreditava, mas ela falava pra mim, certeza, certeza. Então você tinha razão. Muito obrigada por mais um neto. Ou seja, agora já vai ajudar ainda mais tendo certeza disso. Muito mais, né? Dona Elisa, muito obrigado então pela participação da senhora. Obrigado aqui pela presença no Balanço Geral. Luzia, obrigado mais uma vez, viu? Obrigada, Lário. Tudo bom. Tudo bom pra você. Muito obrigado a vocês. Luzia, muito obrigada por mais uma vez também. Agora acabaram as dúvidas, né? Ai, graças a Deus. Agora eu vou ficar tranquilo e vou ajudar realmente o que é meu. Tá bom? Pode sair por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. E você que tem uma história que depende de um exame de DNA, você quer saber se é avó, se é avô, se é irmão, se é pai, tem dúvida? Porque às vezes tem tanta fofoca, tanta conversinha que nada melhor que um exame pra acabar com essas dúvidas, né? Você pode ligar na nossa produção no 3254-9251. 3251-3254-9251, 3254-9251. Você vai conversar com os nossos produtores. Nós vamos fazer o exame de DNA e você vai participar aqui do quadro DNA, Hora da Verdade. Música Música Música